Olá amigos, que a paz esteja com todos vocês. Amigos, mostrar para vocês um dos pontos turísticos de nossa cidade e aproveitar e fazer uma homenagem aqui a uma classe que sofreu muito nessa pandemia, foi a classe dos músicos, em especial do Forró Pé de Serra, do Trio Pé de Serra, né pessoal? Esses pequenos grupos sofreram muito nesse período. A gente sabe que os grandes artistas fizeram lives, patrocinadas, mas o Forró Pé de Serra, o Trio Pé de Serra, representado aqui por essas belas imagens, sofreu muito. E mostrar para vocês pessoal, esse local aqui de nossa cidade, que é um dos locais mais visitados, principalmente no período junino, pela sua natureza, pelas suas paisagens, pelas suas belezas naturais, vejam que imagem bacana, e que no momento está assim um pouco parado, devido ao momento que a gente viveu, né pessoal? Que a gente vem vivendo. Mas, mostrar um pouco para vocês do polo cultural Serra Negra, de Bizeiros, de nossa cidade. Esse local rico pessoal, tem lindas paisagens, tem o polo cultural, tem o parque ecológico, tem a reserva, tem locais maravilhosos, tem algumas figuras folclóricas, que vocês podem estar procurando, podem estar visitando, tem belas cavernas, tem rezadores, né? Pessoas que rezam as pessoas, num local muito bacana. E eu vou mostrar para vocês pessoal, esse local que eu estou chegando aqui, é onde tem as apresentações culturais, vejam que local bacana. E a Serra Negra pessoal, é um dos pontos mais altos de nossa cidade. Então, é um local frio, de um clima bastante agradável, que geralmente tem uma diferença de 10 pontos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali no marcador de graus. Geralmente, da cidade para cá, tem uma diferença de 10 pontos em graus. Então, na cidade pessoal, está 34 graus nesse momento. Hoje foi um dos dias mais quentes aqui de nossa cidade. Vou mostrar para vocês em quantos graus está nesse momento. Vou mostrar para vocês pessoal agora, vejam que imagem bacana, essa imagem dessas serras. Daqui dá para ver duas cidades. A cidade de Kumaru e a cidade de Riacho das Almas. Vejam que imagem bacana, pessoal. Lembrando pessoal, que vocês deixem aquele like para estar fortalecendo, comentem e se não forem inscritos, se inscrevam em nosso canal, para estar fortalecendo a gente, para estar mostrando que a gente está no caminho certo. Vou mostrar para vocês agora pessoal, quantos graus está nesse momento. Na cidade, como eu falei, está com 34 graus, um dos dias mais quentes aqui em nossa cidade. Vejam quantos graus está. A gente fez contato com o pessoal da cidade nesse exato momento para fazer a comparação. Aqui está 26 graus. Então, pessoal, isso aqui é um pouco da Serra Negra de Bezerros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like para estar fortalecendo. Se inscrevam em nosso canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.